Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Investigação Criminal. Eu sou Carla Albuquerque e tenho a honra de receber aqui hoje o grande advogado e professor de Direito Penal, advogado, um grande advogado criminalista, que é o nosso querido aqui amigo Luciano Santoro. Seja muito bem-vindo, Luciano. Oi Carla, eu agradeço imensamente o convite, ficou honrado em estar aqui, aqui é um grande de um espaço, é uma referência para todo mundo que gosta de True Crime, uma referência para todo mundo que é da área do Direito, então para mim é uma honra estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho. E eu agradeço muito que você tenha tido um tempo para vir aqui conversar conosco. E você sabe, Luciano, eu falei para o Luciano que ia fazer uma brincadeira educada com ele aqui no começo, que uma vez lendo vários comentários, né, sobre até o caso de uma cliente do Luciano, que é a Elise, uma pessoa escreve assim, gente, mas ele é a cara do primo dele? Eu falei assim, estão confundindo, eu falei, ele é a cara do Rodrigo? O primo do Rodrigo está defendendo a Elise? E aí tinham vários comentários, já tem assim um monte de comentários de pessoas trocando, não, mas eu acho que ele não é parente, acho que ele não é da família, aí ele acabou de dizer para a gente que eles não são parentes, mas... Eu costumo brincar, né, costumo brincar, porque ele é da parte feia da família. Mas assim, inclusive o Rodrigo é uma pessoa incrível, então também ser comparado a ele é bom, né? Sim, claro, mas... E eu costumo brincar também, antes de ter o documentário que foi feito, o documentário do caso dela, o da Netflix, antes de ter esse documentário, a gente brincava que a gente ia fazer um filme, as produtoras sempre procuravam, os jornalistas me procuravam, falavam, eu vou fazer um filme, mas a condição é que o Rodrigo faça o meu papel. Então tem que ser o Rodrigo, se não for o Rodrigo... Muito justo, e você sabe que você aqui, a gente frente a frente, você, assim, parece que tem alguns traços semelhantes, assim, não sei te explicar... É o sobrenome. É o sobrenome, não, mas tem alguma coisa, não sei se é no olhar, tem alguma coisa, talvez no formato do rosto, vocês se parecem um pouco, né? Então, assim, isso é que... Mas é interessantíssimo, veja só, Luciano, como as pessoas gostam, como você muito bem disse, da questão do true crime, não é de hoje, é de muito tempo, e aí começam a querer fazer todas as ligações, conjecturas, aí as pessoas viajam, né? Você já virou até parente do Rodrigo Santoro, imagina o que não vem aí, né? Vem muita coisa. Acaba tendo bastante coisa, as pessoas acabam trazendo algumas informações, e algumas coisas acabam disparando, sem a gente saber de onde foi. Era mais assim, principalmente no lançamento lá do documentário, talvez por ser a primeira produção da Netflix, e ali deu uma despertada, naquele momento surgiram várias historinhas, e a gente acaba deixando passar, nem dá tempo de ficar. E eu vou começar, vou te fazer uma pergunta, que é uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? E eu acho que é uma grande confusão também que é feita pelo público em geral. As pessoas quando veem um crime, e quando a gente fala de um crime como um homicídio, um crime doloso contra a vida, são crimes que chocam a sociedade, são crimes muito difíceis de serem entendidos, inclusive. E começa sempre aquela confusão, todo mundo entra no bolo, no polo passivo do crime, inclusive os próprios defensores, a equipe que está defendendo, e a gente aqui explica, e toda vez vamos continuar explicando, que um advogado de defesa, ele não defende o crime, ele está ali para defender todo o processo. E eu vou pedir para você explicar isso, até porque o Luciano também é professor. Bom, isso é uma coisa que eu sempre tento explicar para as pessoas, mas eu vou começar de trás para frente. Tá bom, fica à vontade. As pessoas tendem a achar isso, ou tendem a fazer essa confusão, até elas precisarem do meu trabalho. Quando elas precisarem do meu trabalho, ou quando elas precisam do meu trabalho, seja para elas, para um amigo, para um familiar, para alguém querido, aí de vilão eu passo a ser o herói, porque eu passo a ser aquela última esperança que ela tem frente à magnitude do Estado. A grande questão, o grande ponto é, o que é o meu trabalho? Como você bem disse, eu não defendo o crime praticado, eu não defendo o fato, eu defendo os direitos, eu sou a voz dos direitos daquele que está sendo investigado. Que muitas vezes, muitas vezes, ou praticamente em todos os casos, é alguém muito pequeno frente à magnitude do Estado. O Estado é enorme, o Estado tem todo o aparato, a defesa não tem praticamente nada no processo penal. Eu não tenho nada, eu não tenho o poder que a acusação tem de requisição, de providenciar essa porta, de chegar lá e dar uma carteirada para entrar no instituto aqui ou acolá, eu não tenho nada disso. Eu tenho a última palavra. E é isso que a gente tem que usar, e usar bem. Mas a grande questão do trabalho do advogado é, por mais cruel que tenha sido o crime, por mais nefasto que tenha sido, por mais difícil que tenha sido, eu tenho uma pessoa que tem que ser julgada de acordo com as garantias que estão previstas na nossa Constituição Federal. Então, não existe cliente indigno de defesa. Porque eu preciso verificar a regularidade da prova, a regularidade do processo, como aquelas provas foram obtidas. Se independente, as provas foram obtidas, eu tenho prova, as provas foram obtidas de forma regular, mas o processo também precisa caminhar de forma regular. Muitas vezes a gente passa um processo inteiro, dizendo, não, ele é o autor do fato, mas qual que é a pena justa merecida por ele? E é isso que eu ensino também para os meus alunos na faculdade de Direito. Eu não preciso, e a régua do meu trabalho não é medida pela absolvição dos meus clientes. Absolvição em casos que precisem de absolvição. Outros casos, o grande trabalho da defesa é mostrar naquele processo, e estamos todos, Judiciário, Ministério Público, Defesa, do mesmo lado. Então, eu preciso mostrar no processo que estamos todos do mesmo lado, e o contributo da defesa é justamente para fazer com que ele receba a pena merecida. Outros casos, não. Outros casos eu preciso apontar freg. Os fins nunca justificam os meios. Se eu tenho uma prova, essa prova tem que ser obtida de forma regular. Como foi a obtenção dessa prova? Foi obedecida a cadeia de custódia da prova? Porque a cadeia de custódia da prova sempre existiu, agora está mais regulada no Código de Processo Penal. Mas é uma questão que a gente discute há muito tempo. Rui Barbosa, um dos seus grandes trabalhos já falava isso. Que por mais cruel, mais defando que tenha sido o crime, eu preciso verificar a prova. Se eu existir a prova, eu preciso verificar a regularidade da obtenção dessa prova. E também a regularidade do processo. Nada mais do que a gente faz é isso. Esse é o trabalho da defesa. É o trabalho que todos querem. Porque se eu não observo, no caso daquele crime em que a multidão diz, não, mas essa pessoa tem que ser condenada de qualquer jeito, amanhã não vai ser a multidão. Vai ser você ou um parente seu. E é essa a grande questão do meu trabalho, né? Mas as coisas mudam. Conforme as pessoas vão precisando do trabalho da defesa, vão entendendo que amanhã pode ser ela que seja ameaçada de sofrer um processo injusto, um processo legal, as pessoas vão compreendendo. Eu recebi muitas mensagens, muitas mensagens nas minhas redes sociais. Muitas, muitas. 97, 98% a gente fez um cálculo lá, eram positivas. Mas sempre tem algumas poucas mensagens que acabam sendo negativas. Pra essas pessoas, eu só posso esperar que amanhã elas não precisem do trabalho de um colega meu. Porque se precisarem, elas vão ter que mudar a concepção delas sobre aquele crime, porque elas também vão criar um julgamento justo, um julgamento lícito. É, não, você coloca isso de uma forma muito importante aqui agora. Porque nós precisamos entender o que é o trabalho da defesa. E você disse aqui o seguinte, nós todos estamos ali trabalhando conjuntamente. A defesa, o juiz que está sentado ali, o juiz togado, e a própria, vamos dizer aqui, a acusação. Para que... Número um, o fato existiu. Vamos ficar aqui no crime, nesses crimes dolosos contra a vida. A gente não pode negar. Uma pessoa ali morreu. A gente tem uma vítima, tem a família da vítima. Temos aqui todo o restante que precisa andar na conformidade. Porque nós já encontramos muitos erros. E são erros grandiosos. A gente pode relembrar aí a escola base, as bruxas de Guaratuba. São erros absurdos que não poderiam ter acontecido. Imagina se nós não tivéssemos a figura da defesa. Que ela estivesse ali o tempo todo, tentando, sabe, lutar para que aquele erro não acontecesse. E as pessoas ainda pedem pena de morte. A quantidade de inocentes que já estariam mortos. Porque quando você vê o crime, naquele primeiro momento, é tão chocante que você fala, não, isso é horrível. No próprio caso da Elise mesmo, eu conversei com várias pessoas. E a gente sabe que a pena grave é o homicídio. Mas no inconsciente das pessoas, ela ter desmembrado o corpo foi a pior coisa do mundo. O que é um crime, vamos dizer, que tem uma pena menor comparada ao homicídio. Perfeito. Mas aquilo ficou na cabeça das pessoas. Como é que aquela mulher teve coragem, sabe, de desmembrar aquele homem? Ela tinha um filhinho pequeno. Então, você já cria toda uma narrativa dentro da sua cabeça. E a gente sabe, no caso do Marcos, ele era um homem que tinha ali um poder financeiro muito importante. Ele não era uma pessoa qualquer. Ele era a família dona de um império ali. Isso ia chamar a atenção da mídia. Não tem como não chamar. E aí é que começam as grandes confusões, né? Porque aí você, a imprensa vem, ela pega aquele, né, aquela, vamos dizer, aquela história que por si só já é chocante e já dá uma apimentada, né? Coloca um temperinho ali e o negócio cresce. Aí a sociedade olha praquilo e fala, como que uma mulher faz aquilo com o homem? E aí é que eu acho que a gente não consegue, inclusive, explicar o que é o trabalho da defesa. É, Carla, eu acho que tem um ponto a mais aqui, né? Quando o caso, ele acaba tendo uma repercussão midiática, não são todos os casos que têm repercussão. Não são todos os casos que vão virar um documentário, não são todos os casos. Mas alguns casos, seja pela gravidade, seja pela condição das pessoas, seja por um interesse momentâneo histórico, eles acabam tendo uma repercussão maior. E no momento que ele está tendo a repercussão, as provas são aquelas provas policiais ainda, que não foram submetidas a um contraditório, que não foram submetidas a crítica da defesa. Mas você sabe, Carla, eu já falei muito pra colegas em diversos palcos Brasil afora sobre mídia e advocacia. A crítica que eu ouço todos os dias, todos os dias eu ouço essa crítica. Ah não, mas a imprensa só dá notícia ruim. E aí a pergunta que eu faço pra eles é, e você tem feito o que pra mudar isso? Qual é o seu trabalho para mudar isso? Porque é muito fácil atribuir a responsabilidade pro outro. Difícil é olhar pra dentro, internalizar e falar, peraí, o que é que eu posso fazer para mudar aquela concepção? Isso é uma das coisas que eu venho mostrando pra eles. Que eu venho Brasil afora discutindo sobre mídia e advocacia, porque faz parte do trabalho da defesa. E você tem que fazer escolhas. Tem casos em que você incentiva ter mídia. Outros casos, você tira da mídia. Porque não faz bem a tua estratégia processual ter tanta mídia naquele caso. No caso da Elize, me serviu também como um grande laboratório pra diversos pontos. E uma das coisas que eu tenho e tenho explicado pros meus colegas é, o que nós temos efetivamente no processo? É a última voz. É a última palavra. Então, de forma estratégica, o que você tem feito pra que a sua voz seja a última a ser ouvida? E isso vale tanto dentro do processo, na sua defesa, como eventualmente estrategicamente, se utilizando da mídia também. E aí, uma lição que eu aprendi com o César Galvão, um grande jornalista, extremamente ético, leal, correto. Aliás, ele tá com um podcast agora, tem um trabalho dele muito legal. Um podcast não, mas é um programa dele muito legal. Onde ele faz várias reportagens que eram do interesse dele. Eu sempre assisto, sou fã dele. Agora ele faz o que ele gosta. Ele faz o que ele gosta. Isso é muito bom. Isso é um privilégio, né? É a mesma coisa da vida. Eu também, só faço o que eu gosto. E ele explicando que, vejam, toda reportagem, ela começa com um ponto alto e ela termina com um ponto alto. Começa com um ponto alto, você vai contando a história com nuances e ela vai terminar com um ponto alto. Quando você manda uma nota pra imprensa, você vai ser o ponto alto que vai terminar a matéria? Provavelmente não. Então você tem que saber, lidando com essas situações, para que você possa estrategicamente mostrar. Olha, tem interesse em divulgar isso? Não tem? Então no caso da Elize, por exemplo, eu tive um insight lá atrás e eu falei, ela não vai dar entrevista e ponto. E não deixei ela dar entrevista e ela não queria dar entrevista mesmo, eu aproveitei isso. E eu falei, ela não vai dar entrevista. Porque era uma estratégia também da defesa. Era uma estratégia nossa, era uma estratégia nossa. Era uma estratégia nossa, porque eu sabia que diversos pontos... E que precisa ser respeitada. Sim, eu tive quatro anos pra preparar esse caso pro júri. Quatro anos. É muito tempo. Sim. Muito tempo pra preparar um júri. Então, como eu tive quatro anos pra ir preparando, foram várias situações que eu fui levantando e você vai guardando. Você sabe que você vai usar lá na frente. Você sabe que em algum momento você vai colocar aquilo. Você talvez ainda não saiba quando. E eu ia guardando. E eu não queria que isso fosse sendo divulgado antes pela imprensa. E eu também não queria, não tinha interesse em que ela desse a voz dela, que ela falasse efetivamente. Porque aí eu perderia o elemento surpresa. Porque eu não precisava convencer 200 milhões de pessoas. Você só tem que convencer... Quatro. Ali, exatamente. Quatro. E eu preciso convencer? Quatro. Se eu puder convencer sete, melhor. Mas em síntese, eu preciso convencer quatro pessoas. Que eu não sei quem são. Eu não sei de onde elas virão. Elas podem sim estar assistindo o programa do dia anterior. Sim. Que não vai ter tanto da voz da defesa. São pessoas da sociedade. São pessoas da sociedade. São pares. E essa é a beleza do tribunal do júri. Sim. Essa é a parte mais legal. Porque são leigos também. E aí eu sabia que ia ter muitas informações que eu ia levar só para o júri. Tanto que eu botei uma psicóloga. Então, em todos os dias, nesse júri, ela ficava na minha bancada de defesa. Ela não ficava na bancada, mas ela ficava com a defesa, na plateia, no lado da defesa. A função dela era analisar o jurado e o promotor. A acusação. Porque eu queria saber quando eu estava surpreendendo e quando eu não estava. A depender da reação dele, eu sabia que eu estava surpreendendo ou não. Porque na minha informação... Olha que danada, Luciana. Faz parte. Mas é muito inteligente. É maravilhoso. Faz parte do jogo. Eu tinha uma informação que eu não queria levar para os jurados. Com a minha voz. Que eu tinha levantado, eu tinha obtido. Que eu se utilizava... Que entrava em alguns sites pornográficos, algumas redes sociais que avaliavam mulheres. Isso é ruim sair da boca de um homem. Sim, sim. Não queria que isso saísse da minha boca. Ao mesmo tempo, a imprensa sempre precisou de novidades. Então, por que não trabalhar em conjunto também? A imprensa pode ser sua aliada. Sempre. Essa matéria saiu no programa do Cabrini. Ele deu a matéria e eu peguei essa matéria e levei para o Tribunal do Júri. Sempre. Você sabe, Luciano, quando que a imprensa não é aliada? Quando ela é rejeitada ou deixada de lado. Perfeito. Quando ela está cega, enfim, é uma informação... E vale para tudo, tá? Não só para essa área, mas para qualquer área. É um assunto de interesse da sociedade, da nossa população. E ela vai buscar informação e não consegue receber informação, ela vai falar, enfim, o que ela tiver ali na mão dela. Então, se, vamos dizer, né? As pessoas que têm o poder de fala não falam, elas se calam, elas estão deixando de aproveitar ali uma ferramenta um tanto quanto importante. Porque o trabalho da imprensa é informar. Não tem jeito. As pessoas querem saber. E pode ser para tudo, ah, temos uma questão na economia, ou na saúde, ou um crime. A gente precisa informar, né? E, assim, é lógico que a gente espera sempre um trabalho sério da imprensa. De, pelo menos, né, tentar. Falar, ó, você vai me dar uma entrevista, me conta o que está acontecendo, me passa informação para até, né, me dar umas aspas, para a gente não passar nenhuma informação errada. Porque é muito triste quando a gente vê uma imprensa não fazendo um bom trabalho. Mas eu digo que a grande imprensa, a tradicional, ela tende a errar menos. Erra também, que a gente tem histórias horrorosas de erros. Mas o problema é que hoje você, a gente não vive mais só da imprensa tradicional. A gente vive desse universo digital, onde todo mundo agora, né, tem um espaço para falar e ganhou, vamos dizer, corpo, mas não quer fazer o trabalho árduo da pesquisa, do jornalismo. Porque dá trabalho, é cansativo, é despendioso, né? Você precisa de equipes, checando, verificando, né, aquela informação para saber se ela é verdadeira ou falsa. Quantas e quantas pessoas já não foram injustamente agredidas, mortas por causa de uma fake news? Não, isso é um absurdo. Absurdo. Isso é algo, mas é, e eu nessas conversas com os meus colegas, eu não falo que eu dou palestra, nada disso, porque eu sou mais um advogado entre tantos advogados. E sempre, assim como no futebol tem sempre 200 milhões de técnicos, na advocacia eu tenho um milhão de 300 colegas achando que poderiam ter feito o caso melhor do que eu, poderiam ter feito a defesa melhor do que eu, faz parte do jogo. Mas conversando com eles eu falo, o teu relacionamento com a imprensa, no meu modo de entender, ele tem quatro pilares fundamentais. O primeiro pilar é a estratégia. Quando você é convidado para dar uma entrevista sobre o caso, convidado a trazer alguma informação relevante sobre o caso, você tem que pensar estrategicamente. Isso é bom ou é ruim para o cliente? Sim, sim. Para a minha defesa, para aquilo que eu pensei no processo, o advogado tem que ser muito estratégico. Ele coloca uma informação aqui esperando outro resultado ali, dali ele tem que saber para qual caminho ele vai adotar. Então nesse sentido eu coloco, olha, primeira estratégia. Para a tua estratégia, você quer falar ou não quer falar? Sim, a pessoa também quer. E aí você vai ponderar quem é o público que você quer atingir. Se eu estou num caso no tribunal do júri, ótimo, o teu público que você quer atingir são sete pessoas que você não sabe quem são e que possam assistir aquela reportagem e se convencer por aquilo que você está falando, ou pelo menos já criar desde logo uma dúvida na cabeça deles. Sim. Sobre o que aconteceu. Então, estrategicamente, se vale a pena ou não. O segundo ponto é o mais relevante, é o interesse. O interesse para aquilo nunca pode ser o do advogado, porque são diversos os interesses envolvidos. Obviamente, todo profissional, quando vai dar uma entrevista, etc., ele adora postar nas suas redes sociais, dar entrevista para A, B, C. Faz parte. Na minha área, a pessoa vai numa delegacia de polícia e está postando que ela está numa delegacia de polícia, ela entra no fórum e eu já não concordo. Eu, como faço poucos casos do meu escritório, eu não gosto de mostrar onde eu estou para a minha outra parte não saber o que eu estou fazendo. Porque se, eventualmente, eu estou numa corrigidoria, eventualmente eu estou em algum lugar, ele já vai antecipar. Você não quer dar o pulo do gato. Eu estou tentando soltar um cliente. Eu vou postar que eu estou indo despachar com o ministro? Não tem lógica. Porque você antecipa para a outra parte. O que você está fazendo. Tem o interesse do jornalista que precisa de uma boa matéria, precisa ver a métrica dele, se deu muitos views, se não deu views, se foi a matéria mais lida, se não foi. Para entender o interesse. Tem interesses envolvidos do produtor, do diretor, do jornalista, da acusação, mas o único interesse que para a defesa tem que ser importante é o do cliente. Para o cliente, é interessante falar ou não? Para o cliente, é interessante aquilo que você vai levar para a mídia ou não? Depois disso, o terceiro pilar que eu tenho é o pilar da lealdade. Se você vai dar informação, tem que ser para aqueles jornalistas que você já confie. Que você tenha uma relação mútua de interesse. E de confiança. Eu já tive editor de revista grande do escritório, de uma revista grande no meu escritório, em que eu tive que convidá-lo para ir embora. Porque a pessoa vem num ponto assim que você vê que não está sendo leal. Não está sendo respeitosa. Vem querendo te ameaçar. Isso tem muito, é muito comum. Muito comum. É lamentável, viu, Luciano? Mas, veja, maus profissionais tem todas as áreas. Todas as áreas, mas é muito triste. E isso ocorre. Sim? E você vê que... A gente sabe que ocorre. É, e editor que tem carteirinha para entrar dentro de penitenciária, que tem isso aqui, você fala, opa, peraí, como pode? É, isso é péssimo. É, isso é algo assim que não é... E me lembro de uma conversa com essa pessoa, que ele falou, a imprensa sempre escolhe um lado. A questão é o lado que ela vai escolher. E aí você começa a pensar... Essa também é uma má imprensa, viu? É uma má imprensa, eu também não concordo. Eu acho que a imprensa de verdade, ela não tem lado. Não, ela não tem lado, ela precisa ouvir e entender. Você sabe que nós já tivemos aqui um caso, foi até do Espírito Santo, e as informações todas que nós recebemos, tínhamos falado ali com a família da vítima, tudo indicava para que aquele homem, é um pastor, inclusive, que ele realmente era culpado, tinha cometido um crime bárbaro. Aí, até que veio o psiquiatra forense conversar comigo, era assistente técnico da defesa, veio o próprio advogado, ele falou, Carla, eu preciso te mostrar algumas coisas. Eu falei, lógico, mas por favor. Quando eles me mostram determinadas informações, eu falei, nós estamos todos cometendo um erro gravíssimo aqui, e nós precisamos corrigir esse erro. porque é um absurdo o que ele me mostrou. Sabe, é até uma questão, o próprio médico, ele fala, porque assim, a gente está falando de ciência, isso aqui é ciência, não é achismo, não é, enfim, não tem nenhuma maracuta, é ciência. Então, o PSA fica aqui nesse lugar, acabou, não tem. Eu falei, vamos corrigir. Você sabe, eu doutor, até o doutor Pedro Ramos, lá do Espírito Santo, nós criamos ali uma relação muito grande de amizade, de respeito, ele ainda está lá com esse cliente dele, ele falou, você foi a primeira pessoa que parou, teve a paciência de ouvir de fato o que estava acontecendo, porque está todo mundo, ele virou o pastor diabólico. E aí pegou o pastor diabólico, e ninguém mais tira aquela coisa do pastor diabólico. E eu até, eu disse o seguinte, não, nós estamos cometendo um erro muito grave, porque realmente, inclusive com a perícia técnica, da própria polícia do Espírito Santo, comprovava que o incêndio foi um acidente. E aquilo foi simplesmente negligenciado durante o julgamento, o processo, enfim, aí são questões técnicas. E assim, tudo para causar uma condenação, que é mais ou menos a história das bruxas de Guaratuba, vamos condenar a qualquer custo, enfim, é um promotor que me dá muita vergonha, quando diz que quem tirou, acabou com os restos mortais do menino Evandro, foi Exu, Exu levou, ainda tem, sabe, tem uma questão de um, ai gente, aquilo é um racismo religioso, entendeu? É muito triste a gente escutar isso da boca de um promotor, num tribunal do júri, onde a gente está decidindo ali a vida de sete pessoas. E não é uma ficção, é uma realidade, aquelas pessoas podem ser condenadas, a gente está falando da restrição de liberdade, uma daquelas pessoas morreu na penitenciária, sendo inocente, eu falei, é uma marca que não se apaga, então é um trabalho que a gente precisa fazer o tempo todo, porque nós somos humanos, como você muito bem falou, e erramos, mas eu acho que a gente tem que corrigir o erro. Concordo, e eu acho que é fundamental que as pessoas entendam, e acho que é o grande ponto, e às vezes eu tenho que brigar isso no processo, estamos realmente todos do mesmo lado. O promotor, ele não tem que entender que ele é contra a defesa o tempo inteiro, ele não é contra a defesa, ele é a favor da sociedade, eu também sou a favor da sociedade, uma sociedade que tenha regras claras, justas e corretas para todas as pessoas. Muitas vezes eu estou enquanto assistente de acusação também, eu não estou enquanto defesa. Sim, pode estar de um lado ou do outro. Posso estar de um lado, eu posso estar do outro lado, eu tenho essa liberdade no meu atuar, trabalho muito mais na defesa, muito mais por conta desse trabalho, que é um trabalho que a gente desenvolve no escritório, que é um escritório em que cada caso, a gente cuida muito especificamente daquele caso, então você não vai me ver pegando vários casos ao mesmo tempo, isso não existe na minha atividade há muitos anos. Eu direcionei o que eu gosto de fazer para poucos casos e bons casos. E porque também é trabalhoso, não é? É trabalhoso. Quando você faz muito bem um caso, você consegue ter retornos melhores na sua tarefa. Então você conhece cada vírgula do processo, cada detalhe da prova, cada análise. Eu estou num processo agora em Sorocaba, onde a gente está refazendo a instrução pela terceira vez. Nossa! A mesma instrução. Os clientes já foram condenados, já foi anulado uma vez, foi anulado a segunda vez, começando novamente, processo de 16 mil páginas, você precisa conhecer todas. Eu contei, né? Estava conversando com a juíza em uma das audiências, que só de interceptação telefônica, se eu somasse os minutos, eram 50 dias, sem parar, que eu teria que ficar 24 horas por dia ouvindo todas as interceptações. E eu ouço. Analiso cada detalhe do processo. Que bom isso. É a forma como eu gosto de trabalhar. Cada um trabalha de uma forma. Eu gosto de fazer uma análise específica de cada detalhe do processo, cada vírgula, cada contrato juntado, cada ligação feita. Então são detalhes que a gente aprimora. E só para não esquecer, o quarto pilar, né? Estratégia, interesse, lealdade e proteção. Sim. Sempre que você for dar uma entrevista, sempre que você for estar naquele e-mail, colocou o microfone, chegou perto de um telefone ou alguma coisa, as pessoas podem estar gravando. Sim. Então toma cuidado com aquilo que você vai falar. E todos são falhos. Todos são falhos, acabam cometendo deslizes. Então somos humanos, como a gente acabou de falar. Se proteja. Proteja o seu cliente, proteja a todos. Porque se um jornalista captou alguma conversa sua que não deveria, eventualmente ele pode divulgar. Ele vai acabar divulgando. Então a gente precisa ter um cuidado sempre. Sim. E a gente às vezes acaba até deixando passar. Por exemplo, no próprio documentário, começa o documentário com uma conversa que eu tive com a minha cliente, que eu não sabia que estava sendo gravada. Eu mesmo às vezes cometo esse deslize, mas não era nada demais. Era só falando para ele lá, ficar calma. que ia dar tudo certo. Mas era uma conversa que não era, né? Liguei para eles depois. Mostraram assim, olha a tua pegadinha aqui. Como é que vocês colocam alguma coisa que eu falo em off com ela, coisa e tal, né? Não, não, não. Mas sei lá, se fosse alguma coisa demais eu não teria falado. Mas independente disso, você tem que se proteger sempre. Agora, eu disse que eu queria te dar parabéns aqui sobre uma questão, inclusive no júri da Elise, que foi a escolha do Samy. Ele é incrível. Ele é incrível. Eu conheço o Dr. Samy há muito tempo. E realmente... Ele é incrível. E aqui eu preciso dar os créditos necessários. O Samy, ele veio através de uma colega que ela foi contratada para me auxiliar, que eu contratei ela para me auxiliar neste processo da Elise, que é uma colega que tem mais especialidade com a parte pericial, professora de curso de perícia, que é a Roseli Sólio. Então, ele veio através da Roseli. E aí eu conheci o Samy e realmente ele é incrível. Ele é uma pessoa incrível. Ele é extremamente competente. Sério. Extremamente sério. Preparado. Verdade. Eu vejo o Samy como um dos peritos mais importantes desse país. Concordo com você. E com uma credibilidade extrema, absurda naquilo que ele fala. Já tive casos que ele... Antes de eu pegar o caso, eu converso muitas vezes com ele e falo, esse aqui não, esse aqui sim, esse aqui... E vai me direcionando para determinadas situações. Então, é uma pessoa extremamente competente. Eu gosto muito dele. Eu acho que ele foi um marco muito importante no nosso processo. Porque precisava, sim, descortinar algumas coisas. Quando você começou o podcast... Eu estou chamando de você, hein, cara? Por favor, me chama de você. Quando você começou o podcast, aqui falando, falando da questão do esquartejamento. É. É um elefante que eu tinha no meio da sala daquele júri. Exatamente. Quando você tem um elefante, é melhor você apresentar o elefante para as pessoas. É melhor você já apresentar de cara o elefante. Então, você chega e você já supera aquela etapa aqui. Senão, eu ficasse sempre aquilo ali no meio da sala e as pessoas vão ficar olhando. O elefante vai entrar quando? E você precisa explicar. Explicar a perícia que foi feita, explicar por que é o da exumação, explicar para que aqueles sete jurados compreendam o ato que você fez. O ato de pedir a exumação, de fazer uma contraprova, de criticar o trabalho do perito lá atrás. Porque, veja, o trabalho do perito legista influenciou o trabalho do Salada, que é do Instituto de Criminalística. E até hoje ele fala coisas que base no trabalho exclusivamente do perito do Instituto Médico Legal. que foi um trabalho que eu consegui contraditar em tudo no Tribunal do Júri. Em tudo. Porque a gente fez exumação e mostrou que aquilo que ele estava alegando lá não batia com os achados depois. Ou seja, não batia com a questão científica, com o fato. E ele, com base naquele seu primeiro trabalho ali, que ele tinha feito o exame microscópico, ele influenciou os outros investigadores. Então, quando eu vejo o Salada falando do caso, do posicionamento dele, eu compreendo no sentido de que quais as informações que ele tinha naquele momento seria isso. É que aí a operícia não continua no resto das etapas do processo. Aí é comigo. Aí já é uma fase da instrução processual, já é uma fase em juízo, etc. para mostrar para os jurados depois. E é muito importante inclusive a gente explicar isso para as pessoas também, porque quando esses assistentes técnicos são contratados, também tem aquele erro, as pessoas falam ah, não, mas ele foi contratado da defesa, então ele está ali para defender. Não, ele está ali inclusive para contraditar aquela prova que foi feita, aquela análise, aquela perícia para ver se ela foi feita da forma correta. Eu acredito que muitas vezes você deve chegar e falar não, o próprio, o seu assistente técnico fala não, essa aqui foi feita corretamente, é isso mesmo. Nesse caso aqui não foi feito, encontrei isso, isso, isso. Correto, Luciana? Concordo e digo mais, ele assinou e a partir do momento que ele assina aquele parecer ou que ele dá aquela informação, ele está sob o compromisso de dizer a verdade. Sim. Ele responde criminalmente por isso, artigo 343 do Código Penal, responde, é sério, é grave, então a pessoa não vai assinar por assinar. Inventar. a não ser que ela concorde com a... É lógico, eu enquanto advogado, operador do direito, explico isso em aula, falo pra todo mundo, um juiz não pode avaliar da mesma forma o trabalho de um perito e de um assistente. São elementos de prova, são estándares probatórios completamente diferentes. mas desde que esse trabalho cientificamente seja correto, ele vai ouvir. Ele vai ouvir, ele vai entender, ele vai fazer o juízo de valor sobre aquilo. E é importante. E ele vai verificar a prova que foi produzida. Não, e eu acho muito importante porque assim, é o que você falou, ele está ali atestando, ele está assinando, tem o CPF dele, ele está se comprometendo com a verdade. Então, quando você tem uma determinada perícia, eu não vejo, eu aqui que trabalho com jornalismo investigativo, na área documental há muitos anos, nenhum problema de uma prova ser contraditada. Ela é importante, inclusive, que isso seja feito para que todos nós tenhamos no final desse processo todo a certeza de que ali não houve erros. Porque senão você vai sempre ficar, será que aquela história está estranha? Será que aquilo foi feito da forma bem feita? Então, assim, é que isso é muito, e é importante a gente até explicar que dentro do próprio processo, dentro do júri ali, daquele julgamento, isso é muito comum entre a defesa, entre a acusação, porque as pessoas ficam, às vezes elas se arvoram e ficam com raiva, falam, não, aquilo é importantíssimo, né, quando a gente consegue ver aquilo tudo, falar, olha, não, realmente, aquela pessoa teve todo o direito à defesa, teve o direito ao contraditório, né, o juiz foi ali o tempo todo, vamos dizer, imparcial, ouviu, ponderou, deixou ambos os lados se colocarem, e no final, o conselho de sentença vai definir, se entende que aquela pessoa é culpada, é inocente, correto, Luciano? concordo, e eu penso que as pessoas precisam compreender a beleza que é um processo judicial, meu trabalho muitas vezes é mostrar que não é um seis, é um nove, e a pessoa precisa ver o outro lado, da outra forma, o que houve mesmo aquilo, para que ela tome o juízo de valor, por isso que os documentários que eu mais gosto de todos, são aqueles que tem tanto a defesa quanto a acusação, tem que ter os dois, se a narrativa é só de um lado, fica chato, se assiste um pouco, aí é aquela sensação do déjà vu, já vi essa historinha em algum lugar, já, não, cadê a surpresa, cadê aquele elemento que me mostra, peraí, o que temos de novidade, o que eu conheci aqui que não tinha antes, isso tem que ser feito, a pessoa tem que entender que você precisa trazer isso para o processo, sempre, o juiz também precisa ser surpreendido muitas vezes, o jurado precisa ser surpreendido, conhecer a versão do outro lado, convencer ali o jurado, é uma tarefa das mais difíceis, inclusive pela forma como modificou a linguagem hoje, eu quando falo de linguagem, eu costumo, olha, sempre falo das linguagens tradicionais, nossa, a linguagem do corpo, associada, a linguagem falada, naquela velha historinha lá, da equaçãozinha, de que você consegue aprender só 7% pelo que é falado, e toda a diferença dos 93%, viria dos gestos, tom de voz, fala, mas não é só isso, eu tenho a linguagem do silêncio, o silêncio bem colocado, ele diz muito mais, mas ele diz muito mais do que as palavras, se você souber utilizar da arte do silêncio, de não precisar falar, e com isso você falar tudo, é espetacular, mas o que eu vejo, principalmente no júris, e foi uma coisa que eu tentei introduzir no julgamento da Elise, é a linguagem dos sentidos, é eu falar com o jurado e fazendo com que ele possa lembrar de algo que ele viu, associar a uma memória dele, ele ouve a minha voz e ele lembra de alguma coisa, ele consegue associar, então, por exemplo, na minha fala, no julgamento da Elise, por exemplo, eu trouxe alguns elementos, a minha colega hoje, minha sócia, a Júlia, na época ela ainda estava se formando, se eu não me engano, ela sabia mais ou menos o que eu ia falar, e a depender da palavra que eu falasse, ela ia colocar no telão uma foto, ia colocar alguma coisa, ela ia colocar uma imagem, você estava em completa sintonia, em sintonia, porque ela já sabia, então, por exemplo, se eu falasse do estupro quando ela foi, quando ela era jovem ainda, do estupro de vulnerável que ela sofreu, pelo padrasto dela, ela ia colocar fotos de uma criança chorando, quer dizer, para ir associando as imagens, associando, e quando eu falasse do fato em si, do momento do fato, do tiro, da discussão entre eles e o tiro, o que eu fiz? Eu mandei fazer um 3D sobre aquilo, que em 2016, ninguém fazia. Entende? Para as pessoas poderem entender como é que aquilo se deu. Eu nunca tinha visto ninguém levar no tribunal do júri, acredito que eu tenha sido o primeiro a fazer, hoje em dia todo mundo faz, hoje em dia virou levar o 3D para o tribunal do júri, todo mundo usa. Já virou commodity, né? Já é esperado que se leve. É o mínimo. É o mínimo, né? Então você, e cada vez você faz uma coisa diferente, mas ali, por que eu decidi levar isso, por exemplo, um 3D? Depois eu até compartilho com vocês o 3D. Por que eu resolvi fazer esse 3D? Porque eu estava lendo uma reportagem de uma emissora de TV, falei, nossa, mas que mal feita essa cena. Não foi assim. Dá para fazer uma coisa muito melhor. Aí veio o insight, falei, não, vamos fazer, porque dava. Dá para fazer, tenho tempo, vou fazer. E eu tenho uma coisa, eu gosto de local do fato. Isso é meu. Eu gosto de ir onde foi, onde estou acusando, entrar, filmar, fotografar. Você esteve lá. Eu estive lá, eu tinha o apartamento inteiro filmado, então facilitou o trabalho gráfico. E eu tinha uma vantagem que a acusação não tinha. Enquanto a acusação tinha mudado de versão umas 5 vezes, você se manteve na sua. A cliente sempre manteve a mesma versão. Para o delegado, para o perito, para o juiz. Então eu já sabia o que ela falaria no tribunal do juízo, porque ela nunca tinha mudado um detalhe da versão dela. Com isso eu mandei fazer um 3D, enquanto eu explicava para os jurados o que aconteceu, eles estavam olhando. Olhando a cena. Eles tiveram uma aproximação como, porque a grande diferença é você fazer com que a pessoa se coloque naquele momento do fato. Então você precisa fazer com que ela tenha uma perspectiva anterior ao crime. Antes do fato ser praticado. E era essa a minha intenção. Levar para os jurados para que eles se colocassem assistindo aquela cena como se fosse um terceiro assistindo o que aconteceu. E eu acho que isso foi um grande fator para a gente poder convencer. Porque as pessoas às vezes estão na época de Twitter. Sim, mas eu vou te fazer uma pergunta aqui que eu acho que ela é importante. e eu conversei com muitas pessoas. Pessoas leigas, pessoas da sociedade, das mais diversas classes sociais em relação até ao próprio caso da Elisa. Você sabe que eu vou lhe dizer que eu acho que dá quase 100%. Todas elas. E eu conversei com muitas pessoas. Me diziam o seguinte, o problema da própria Elisa não é o homicídio em si. É o escortejamento. É o escortejamento. É você ter colocado em malas. É você ter levado. É você ter colocado em locais, enfim, um pedaço aqui e outro ali. É ter uma criança pequena, um bebezinho. Porque muitas pessoas, e eu digo homens e mulheres, não é só questão de mulher, olha, aquela mulher poderia sofrer violência. Algum tipo de violência e num, sei lá, num ato de loucura comete, dá um tiro no marido. E todo mundo pergunta, e eu vou lhe fazer essa pergunta, porque você também deve ter feito pra ela. E aí fique à vontade pra responder ou não. As pessoas perguntam, por que ela não parou ali? No tiro? Eu concordo. Por que ele não parou ali? Eu pedi a condenação dela no tribunal do juro por esse crime. Eu pedi. Eu olhei pro jurado e falei, vocês têm que votar? Sim. Ela tem que ser condenada pela cotação de cadáver. Porque, assim, a grande maioria das pessoas me disseram, talvez a sociedade tivesse tido uma outra visão, talvez um outro olhar em relação à Elise. Eventualmente, ela estaria... Eventualmente, se ela não tivesse feito este outro ato, o caso não teria tanta repercussão, teria alguma repercussão, não teria a mesma repercussão. Eventualmente, a estratégia de defesa seria a legítima defesa. Eventualmente, seria uma outra estratégia. Sim. Mas, efetivamente, ela foi condenada por conta, principalmente, do ato do escortejamento. Sim. Que é algo que influencia bastante, embora seja um crime, correto ou incorretamente, toma pena de um ano, de um a três anos. É, não, isso que a gente explica para as pessoas, que é o escortejamento. O outro é que é uma pena alta. E, como eu disse, nem sempre eu vou pedir a absolução. Eu pedi a condenação. Ela ocultou, efetivamente, o cadáver. E a grande questão ali é uma série de decisões erradas que vão sendo tomadas logo após o fato. Sim. E aí a necessidade de se livrar do corpo, que é algo que a gente tem retratado em diversos casos. Sim, sim. Em diversos casos. Diversos, diversos, né? Não sei nem a quantidade de casos que nós temos disso retratado. E eu tenho um podcast que está suspenso por enquanto, porque a gente está mudando de acolhedor, né? A gente briga assim. De plataforma? Na verdade, a gente estava na UAB de São Paulo. Ah, entendi. Aí teve uma decisão da UAB de São Paulo de não continuar mais com os projetos de podcast pela Escola de Advocacia, Superior de Advocacia, uma decisão da atual gestão. Eu só tenho que agradecer por ter me acolhido lá por trinta e poucos episódios e continuaremos em outro local, etc. Aí eu fui registrar a marca e nesse período eu segurei um pouco de fazer os episódios para voltar de uma outra forma. Só que nesses episódios eu sempre discuto, né? Aqui é o Penal mais legal. Mas olha só. Traz os episódios para cá que a gente coloca para você. O Penal é mais legal. Ah, eu concordo. Que a ideia do Penal é mais legal sempre foi eu fazer alguma coisa para os meus alunos que eles ouvissem entre a casa deles e a faculdade. Entre o trabalho e a faculdade. Conhecessem casos reais. Sempre episódios de 20 minutos. Tem um episódio que é maior que é de uma hora que é o episódio 23 onde eu reproduzo a minha fala no caso da Elize. É só esse. Porque todo mundo fica pedindo a defesa. Eu não tenho a defesa. Ninguém gravou o processo de segredo de justiça. Então eu falo. Ele continua em segredo. É. Mas tem aqui, ó. Tem esse episódio aqui se você quiser assistir. Tem esse episódio e eu reproduzo o que eu falei. Praticamente a mesma coisa do que eu falei. Você fecha os olhos porque eu não faço vídeo eu só faço áudio. Feche os olhos e imagine que você está lá no tribunal do júlio. Hoje mesmo o menino pediu para usar na faculdade dele na PUC de Goiás. Pode usar. Fica à vontade. O Luciano vai trazer para cá os episódios. Vamos colocar aqui na plataforma da investigação. Vamos colocar. E aqui eu trago casos interessantíssimos. Tem um caso do início do século passado que é o caso da Galeria de Cristal. Que até o Boris Fausto escreveu um livro. Escreveu um livro. Ele escreveu o caso da Galeria de Cristal e os dois crimes da mala de São Paulo. Que foram três casos emblemáticos. E tem o do restaurante também. É, mas nesse livro ele retrata só os três. Tá. Que é o crime da Galeria de Cristal onde a Albertina Borba foi julgada por cinco vezes no tribunal do júlio. Cinco vezes a ré foi julgada e ela foi absolvida ao final. O marido dela foi julgado mais duas vezes. Então o mesmo caso foi julgado sete vezes pelo tribunal do júlio à época. Que era formado ainda por doze jurados não eram sete. Então é um caso interessantíssimo onde ela mata ali a vítima mata a vítima o marido desce as escadas mata a vítima com a arma do marido ainda dá facadas nele com faca comprada pelo marido na loja Aldo doutor das tesouras no centro de São Paulo em pleno carnaval ele desce e comunica o policial o guarda e fala seu guarda ali no apartamento número 59 acaba-se de dar um homicídio o senhor precisa de providenciar o guarda chega lá e ela está do lado do corpo com aquela cena bizarra bizarra em pleno carnaval de um jovem advogado que tinha acabado de se formar no Largo de São Francisco sendo assassinado e ela e aí é o mais legal desse caso utiliza-se da imprensa para dar a sua voz da sua defesa e aí meus colegas me perguntam mas a imprensa só dá notícia ruim? mas espera e o que você tem feito ao contrário e não começa a de agora começa de sempre ela vai ela publica no jornal uma carta onde ela mostra toda a indignação dela que tinha sido desonrada quer dizer a história é muito linda desse caso muito linda lógico sempre tem uma vítima tem uma morte etc mas todo o resto do processo você tem sete julgamentos era uma época onde não havia limitação da palavra eu acho que foi no terceiro júri o promotor começou a falar às quatro da tarde e acabou de falar às duas da manhã nossa meia hora de intervalo e vai a defesa falar olha isso a quantidade de tempo extremamente interessante no final ela acabou sendo absolvida finalmente ela foi você sabe que você falando dessa questão do tempo não é um caso criminal foi um caso cível nos Estados Unidos mas foi lá o aquele júri cível da Amber Heard e do Johnny Depp a quantidade de dias a quantidade de testemunhas arroladas de ambas as partes foi um belíssimo trabalho uma juíza impecável aquela mulher foi impecável ali se manteve ali muito séria assim dando espaço para ambos os lados se colocarem trazerem as provas assim foi incrível porque de novo a imprensa condenou a gente está falando de duas grandes celebridades ali condenou o Johnny Depp ele foi ali foi execrado mas ao mesmo tempo todo aquele julgamento sendo televisionado a gente pôde ver foi sendo desconstruído e foi um belíssimo trabalho da equipe de defesa dele que o que eles fizeram foi incrível eu assisti aquilo e não era um júri criminal era só um júri cível onde eles estavam ali em desacordos enfim em relação até a um texto de opinião que a Amber vai escrever que destrói a carreira dele acaba com ele e que ele tinha que limpar a reputação dele porque ele de certa forma não tinha feito aquilo então e é mostrado aquele tira um pedacinho daqui um pedacinho dali você vai mostrando coisas para o público que não tinham acesso àquelas informações é o que você fala você surpreende você surpreende você traz e aí a forma como você traz hoje em dia com que linguagem você vai trazer antigamente o professor dizem que o professor brasileiro na USP ele chegava abriu o livro dele começava a ler e dava aula e fechava o livro e ia embora e os alunos ficavam todos quietos ouvi se eu fizesse em sala de aula hoje eu sou execrado não vai ter não tem não tem como prender a atenção das pessoas em época de Twitter onde as pessoas estão acostumadas com a informação rápida uma leitura rápida onde ela presume que ela já entendeu sobre o caso tudo que ela precisava não então você precisa trazer formas de comunicação onde você mexa com o linguajar daquela pessoa esses casos de júri televisionados eu já até falei com algum jornalista a gente precisa fazer comentários sobre aquilo de repente transmitir ao vivo explicando para as pessoas que não compreendem já vou deixar aqui um convite para o Luciano no Santoro já que ele me deu a ideia a gente vai ter aí o julgamento no STJ do caso do Robinho se ele vai cumprir pena aqui não vai como vai ser quer comentar? posso comentar o caso do Robinho na verdade o caso do Robinho olha eu tive uma pequena participação muito pequena porque eu eu fui chamado pelo Santos eu fui contratado pelo Santos enquanto o jogador fosse estivesse sobre contrato deles que era para prestar o auxílio na área criminal que fosse possível do Brasil porque ele estava sendo julgado na Itália sim e aí foi possível obter algumas provas importantíssimas mas que essas provas acabaram não sendo analisadas lá na Itália porque o advogado o doutor Franco Moretti ele juntou no processo mas juntou em segunda instância e o que os juízes lá colocaram é que aquilo deveria ter sido trazido em primeira instância e não em segunda instância como uma prova nova mas eram provas fundamentais eu trouxe do momento em que eles chegam ao local dos fatos até o momento da última ligação da vítima fotos imagens então tinham bastante elementos importantes ali foi bem interessante é um é um caso que tem várias nuances eu tenho um entendimento sobre esse caso de que ele deveria ser julgado no Brasil ele tem que ser julgado no Brasil num outro processo por causa da nossa legislação e é algo que um dia a gente pode conversar a respeito porque realmente são entendimentos e o que o STJ vai decidir é ele pode começar a cumprir a pena no Brasil de acordo com quais normas a gente pode comentar sobre isso e tem um um dado interessante não sei se você está acompanhando a questão do Daniel Alves lá na Espanha porque o caso Robinho na Europa ele tomou um corpo tão grande até porque como o Robinho volta para o Brasil enfim hoje ele é procurado pela Interpol porque ele tem uma data de prisão internacional ele não vai ser extraditado porque ele é brasileiro vou deixar bem claro eu acho que se o processo fosse julgado novamente no Brasil ele tem muitas provas muitas provas que não foram analisadas sobre a versão dele dos fatos então não acredito que a solução no Brasil fosse ser idêntica à italiana entendo mas por isso não ter acontecido ainda e o caso Robinho ganhou um corpo muito grande na Europa o próprio caso do Daniel Alves ele foi impactado olha não vamos porque também um jogador brasileiro não sai daqui tanto que assim a defesa dele pedia para que ele respondesse em liberdade sim e ele teve esse direito negado sim porque entendiam que ele poderia fugir como aconteceu no caso Robinho é que o Robinho deixa eu só acrescentar ele não chegou a fugir é que foi dito ali ele não tinha uma data de prisão contra ele ele voltou para o Brasil não na verdade o Robinho ele era jogador do Milan e ele saiu de lá e foi jogar num outro time ele foi jogar num outro time que não era mais na Itália ele foi jogar fora da Itália e o processo continuou ele tinha representação no processo por um escritório de advocacia e aí em primeira instância era esse escritório que cuidou do caso eu tenho algumas restrições eu não falo mal de colega nunca sim mas algumas provas não foram levadas ele não obteve algumas provas que estavam acessíveis porque se eu consegui no Brasil porque essas provas existiam deveria ter sido atrás talvez não acreditasse nessa sequência então quando você diz provas inclusive são provas que vocês conseguiram aqui do Brasil que seriam provas da Itália é isso? provas ou seja para ele fotos vídeos eram provas importantes onde coloca as pessoas exatamente nas cenas de acordo com os tempos colocados pela vítima vejam as pessoas tem que entender eu não estou falando mal de vítima não o que a gente precisa verificar é a realidade daquilo que está daquela régua do tempo colocada no processo entendi então é como você fez aquele 3D como você conseguisse de novo onde estava porque eram várias pessoas não é isso? eram várias pessoas então onde estaria cada uma daquelas pessoas onde cada uma se a vítima no momento em que ela falava que ela estava inconsciente se ela realmente estava inconsciente e a gente tem algumas fotos entendi do exato momento em que ela estava inconsciente na pista de dança então veja mas eu não estou querendo rediscutir a questão não não entendi só para poder apenas colocando que a gente levou determinadas informações para o processo que não foram apreciadas que acabaram não sendo apreciadas e acredito eu que se ele tivesse um outro julgamento no Brasil com as provas sendo introduzidas no momento adequado o juiz avaliaria aquilo de acordo com o resto dos elementos de provas que estão naquele processo porque é um processo interessantíssimo eu li o processo inteiro italiano é um processo interessantíssimo é maravilhoso de você entender a investigação na Itália como é que ele se deu e foi bem feita foi uma investigação muito interessante aqui no Brasil talvez a gente questionaria alguns métodos porque a vítima demorou seis meses para fazer a acusação dela na polícia e é normal isso porque ela é vítima de uma agressão muito grande tem que compreender tem que aceitar tem que respeitar o fato não está prescrito então ela tem o tempo dela para poder fazer essa comunicação do crime o segundo processo ela conversando com o amigo dela entendendo o quanto ela precisaria falar você tem que fazer a denúncia ela fez e aí a polícia foi muito perspicaz porque quando eles começam a intimar as pessoas eu tinha passado praticamente um ano dos fatos e eles intimam o Robson intimam um amigo dele chamado Ricardo que estava lá duas pessoas conhecidas do processo intimam as duas pessoas e pedem ao mesmo tempo quando intimam a quebra do sigilo deles e o interessante é que essa quebra do sigilo deles não foi só do telefone também do telefone mas os policiais eles verificavam que o Robson andava bastante de carro entendi então do GPS de tudo isso não existe aquele sistema onde a fabricante tem o microfone dentro do próprio carro alguns carros tem isso ah entendi que é pra você chamar socorro que é pra você chamar que eles conseguiram fazer uma gravação ambiental de dentro do carro isso foi fantástico nessa operação deles isso foi algo assim você fala nossa que inteligente em matéria de é verdade polícia científica de investigação como é que eles chegaram e eles fizeram isso porque como eles conversavam bastante dentro do carro muitas dessas gravações que se colocam é dali deles conversando dentro do carro e tentando lembrar o que aconteceu um ano antes porque falar que a pessoa lembra do que aconteceu um ano antes com todo mundo tomando muitas bebidas é impossível de lembrar e aí um toma um fato e se tomar daquele fato como se fosse verdadeiro porque ele falou o que aconteceu daquela forma você vai até se lembrar talvez da violência de tudo mas detalhes assim é difícil depois de um ano a gente não consegue se lembrar o que fez ontem e muito se pegou nos detalhes falados naquelas conversas no processo italiano o que também a gente poderia discutir um pouco mais do quanto aqueles detalhes representam efetivamente o que ocorreu se são verdadeiros se são verdadeiros se eles são condizentes com aquilo que a gente tem com aquelas outras provas obtidas então são vários elementos é um caso muito interessante que merecia ter tido uma exploração melhor de provas na própria Itália e que no meu entender deveria ser julgado novamente no Brasil independente da condenação italiana ele continuaria com a condenação italiana foi respeitada a soberania daquele país pelas regras nossas ele deveria ser julgado no Brasil também e ter a solução mas pela sua experiência e você tem muita experiência Luciano a gente vai ter agora esse julgamento o que que você acha que pode acontecer ali? eu acredito que há uma tendência para que o Brasil acabe determinando que ele inicie o cumprimento da pena no Brasil sem um novo julgamento sem um novo julgamento cumprindo apenas a pena que está definida pela justiça italiana e ela é correspondente a gente como? porque assim lá tem uma lei então aqui a gente tem um conflito de normas mas a grande questão é o crime de estupro existe na Itália e existe no Brasil são crimes correspondentes então não há absolutamente nada que a gente aponte assim não nos dois países o fato é típico o fato é previsto como crime e aí o que a gente precisa na verdade verificar são outras regras são as regras relativas ao cumprimento da pena fixada por outro país há acordos internacionais firmados quando esses acordos foram firmados e é isso que o tribunal o espiritual de justiça vai analisar nesse caso e é uma e assim no seu entendimento também isso é uma coisa importante né porque nós estamos falando aqui de dois países né aquele país ali é Itália com muita repercussão sim que é uma resposta né do seu o Brasil é um grande parceiro né europeu e da Itália então o que é olha aconteceu um crime aqui foi julgado aqui e nós esperamos entendemos que vocês não vão né enviá-lo pra cá porque ele é brasileiro nato mas que ele tenha a sua punição correto? correto mas aí ainda assim a gente precisa respeitar as regras internas nossas relativas à jurisdição do Brasil com relação a esses casos nós temos princípio da extraterritorialidade previsto na nossa legislação tem o artigo nono do código penal que regula o cumprimento da pena então a gente precisa nesses casos verificar ao tempo do crime ao tempo do fato qual que era a regra que estava vigente e obedecendo essa regra qual é a consequência adequada pra eu seguir é o cumprimento da pena no Brasil é o início de um novo processo no Brasil ninguém tá falando em impuridade absolutamente nada disso iniciaremos um outro processo ou cumpriremos a pena é isso que vai ser colocado à mesa se ele vai começar a cumprir a pena no Brasil e agora eu quero te fazer uma pergunta que não tem nada a ver com seus casos mas é uma pergunta que está na vamos dizer que aqui no ápice porque ninguém consegue dar uma resposta e eu gostaria de saber a sua opinião quando a gente olha a questão das nossas penitenciárias aquilo é um problema seríssimo você é um profissional que trabalha diretamente com a área penal então você conhece profundamente o sistema penitenciário melhor do que muitos nós aqui e a gente sabe que a cláusula pétrea na nossa constituição não temos nem pena de morte e nem prisão perpétua que todas aquelas pessoas um dia vão sair e nos prometem que aquelas pessoas estão em processo de ressocialização o que a gente encontra não é essa realidade a gente vê imagens que são chocantes quando a gente fala de crimes bizarros o sistema penitenciário é mais bizarro ainda porque ali eu entendo que é uma fábrica de produzir pessoas ainda piores se elas já não eram boas entraram ali vão sair de lá piores mas meu querido Luciano Santoro quando a gente olha o sistema penitenciário federal que ele é inúmeras vezes mais custoso para os cofres públicos para a nossa sociedade e a gente vê aquelas imagens do que aconteceu lá em Mossoró duas pessoas fogem porque essa é a versão que nos foi passada é a versão oficial que a gente está trazendo duas pessoas fugiram de celas distintas de um sistema diferenciado onde aquelas pessoas não saiam de dentro daquelas celas eu até conversei com a advogada que está com o caso agora ela até me diz Carla eles recebem talher de plástico ou cópia de plástico não é uma faca não é é tudo descartável é muito estranho como é que aquele buraco foi produzido é um vergalhão de ferro foi arrancado de uma bancada é tudo concretado e duas pessoas desaparecem elas desapareceram aí você não tem as câmeras funcionando mais de 100 câmeras que não funcionavam aí você contam pra gente o seguinte olha tá vendo um cantinho esquerdo da tela tem dois pontinhos brancos são essas duas pessoas que fugiram não tem imagens dessas pessoas fugindo não tem imagens que foram capturadas ou no pátio da penitenciária ou aos arredores aí alguém conta não mas eles entraram nessa casa e furtaram essas pessoas roubaram aí levaram aí tem um uniforme aqui que era o uniforme da penitenciária tá sempre sabe aquela coisa olha eu vi o olho ali mas ninguém viu então agora ele tá aqui aí temos um contingente gigantesco de agentes né da nossa segurança pra caçar essas pessoas a gente já não consegue ter e eu converso diariamente com policiais aqui em São Paulo em outros estados a gente não tem efetivo pra conseguir né combater o crime né vamos dizer aí você desloca 500 pessoas pra lá eu não sei se esse número continua tão grande assim eu acredito que não mas ninguém viu e ninguém vê eu queria a sua opinião só alguns detalhes gostando pelo último ponto essa questão do efetivo ela é muito delicada porque a depender do caso você para um departamento pra cuidar só daquele caso se o caso deu uma repercussão para o departamento de homicídios de São Paulo só pra cuidar daquele caso e aí você encontra policiais uma quantidade absurda de policiais investigando só aquele caso enquanto a gente tem um índice ridículo de resolução de homicídios em São Paulo a mesma coisa acontece no Rio a mesma coisa acontece nos outros em todos os estados então quando há uma boa vontade tem policiais de sobra investigadores de sobra tanto da científica quanto da judiciária pra fazer o trabalho necessário pra investigar isso a gente vê em todos os casos de grande repercussão ao que pareça se precise dar uma resposta para a sociedade há uma pergunta que ninguém sabe quem fez qual é a pergunta mas a par disso com relação ao sistema penitenciário a gente tem que o ser humano se adapta bastante às condições em que ele vive isso é uma coisa que a gente vê desde sempre no nosso sistema penitenciário ele se adapta ele consegue produzir álcool a partir de pouquíssimas pouquíssimos insumos que ele tem ali na mão ele consegue fazer muita coisa a partir de pouco e eu me lembro que em uma das uma das aulas ainda na graduação lá atrás eu entrei na faculdade de 97 então ainda lá atrás logo no começo eu tinha aula de direitos humanos com um desembargador que já faleceu que provavelmente você conhece que é o Antônio Carlos Malheiros o desembargador Malheiros e ele sempre trazia nas suas aulas pessoas que enriqueciam a aula absurdamente lá na PUC e uma dessas pessoas foi o Sidney o Sidney era uma das testemunhas do Carandiru é um pastor hoje evangélico em que o Sidney naquele filme do Carandiru sim teoricamente ele é quem bate o pênalti e aí e ele ligue para a sala de aula depois em um dos eventos criminosos dele ele acabou sendo preso na cadeira de roda ele tinha ficado na cadeira de roda porque ele tomou sete tiros nas costas do de uma pessoa que ele tinha não só tomado o ponto de droga deles como também a mulher dele e aí a pessoa não gostou deu sete tiros nas costas e o Sidney acabou ficando em ficando paraplégico foi preso na prisão ele acaba conhecendo uma uma freira que era a tia de um companheiro de cela dele que ele estava ali naquele dia que era a única pessoa que estava auxiliando ele porque ele estava praticando um roubo de carga na cadeira de rodas ele tinha uma quadrilha de roubo de cargas e naquela noite aquela pessoa ele estava auxiliando ele ali botava ele na cama tirava ajudava e essa freira foi lá fez uma oração com ele ele gostou tanto do menino que ele olhou para o menino e falou olha amanhã quando você sair me procura que eu vou te dar um emprego lá na minha boca de fumo foi essa a conversa que ele teve e ele saiu no dia seguinte depois daquela oração hoje ele atribui a uma vontade de Deus dele sair quem conhece os processos vai lá estuda e vê que o flagrante foi relaxado porque tinha inúmeras inconsistências a par disso um mês depois quem ligou para ele foi justamente essa freira essa irmã e levou ele para uma uma entidade evangélica onde ela combinou com ele e falou olha você deu o telefone para o meu sobrinho trabalhar mas eu estou te oferecendo para você passar umas férias comigo aí ele falou olha eu realmente preciso parar um tempo eu vou parar uma semana depois eu volto para a minha atividade e ficou lá desde sempre ele se reencontrou ele encontrou o caminho dele conseguiu sair do alcoolismo de drogas etc e ele conta e depois passou a ajudar outras pessoas um fato que me marca nesse caso é que anos depois eu ajudando essa instituição que ele começou a fazer parte uma instituição evangélica depois que ele começou a cuidar eu encontrei um primo dele que fazia as mesmas coisas como ele o Niltinho e o Niltinho me contando que tempos depois ele resolveu tirar a satisfação por aquilo que tinha o primo dele sofrido sete tiros e que ele tinha passado lá um tempo cuidando de saber aonde andava aquela pessoa quais eram as atividades dele porque ele iria dar o troco naquele momento e ele para mim falou ele olhou para mim e falou esquece isso eu perdoei e essa pessoa o Sidney depois me ligou várias vezes pedindo para eu ajudar ele em alguns casos de pessoas que estavam internadas lá em episódios de drogadição outros egressos etc para eu ajudar e aí a gente percebe que o Estado não ajuda em nada um rapaz que ele pediu para ajudar conseguiu a progressão de regime para o regime aberto estava no regime aberto conseguiu um emprego de motoboy para trabalhar quando ele foi renovar a carteira de motorista dele para poder estar certinho e trabalhar e levar o sustento para a família não ele chegou lá o mandado de prisão dele continuava em aberto ele tinha sido solto dois dias antes os processos não eram eletrônicos eram processos físicos ele perde o emprego porque o cara não quis ficar esperando ele precisava do rapaz para trabalhar se ele não tem carta não vai trabalhar eu consegui resolver aquilo em uma semana mostrando os equívocos absurdos do tempo que eu recebia até resolver foi simples no fórum sempre era graça os escrivães acham engraçado o escrevente isso acontece mesmo não acontece não deveria acontecer o Estado já não está proporcionando nada para essa pessoa e mesmo assim três meses depois ele voltou para o crime e morreu em um dos fatos quer dizer você vê que o Estado muitas vezes não ajuda não colabora mas só voltando o sistema conta para a gente tudo aquilo que ele aprendeu a fazer lá dentro com pouco que ele tinha então o não ter muitas coisas a gente tem que ver que o ser humano vai se adaptar àquilo que ele tiver isso é um fato isso é um fato preciso isso é um fato que mostra para a gente que as pessoas vão se adaptar e muitas vezes a pessoa se adapta tanto naquela estrutura que ela está tem tanto tempo de pena que ela vai cumprir que ela já nem quer mais ir para fora e uma pesquisa recente de reincidência acho que de 2021 acho que foi uma parceria do CNJ com o DPEM uma pesquisa recente mostra que as pessoas um quinto das pessoas 20% vai voltar a recindir nos primeiros meses movimentos nos Estados Unidos também foram contra isso nos Estados Unidos surgiu a lei dos três crimes por conta disso a three strike law que tem nos Estados Unidos em 28 unidades federativas lá é justamente porque na década de 90 as pessoas se revoltaram com determinados casos em que a pessoa tinha passado pelo sistema penitenciário por um crime grave saiu praticou o outro saiu praticou o outro então no terceiro strike como no jogo de beisebol ela é excluída da sociedade ou com prisão perpétua lá admissível lá admitida ou com um livramento incondicional de 25 ou 40 ou 50 anos eu tive um caso eu ainda tenho um caso ainda está em recurso de apelação eu estava pela assistência de acusação o caso ocorreu na Brasilândia era começo de janeiro o irmão do meu cliente que foi quem me contratou a família me contratou para tomar uma série de acusação ele tinha combinado um encontro com uma menina que ele conheceu no Tinder mudou para o WhatsApp ela passou a localização quando ele estava chegando numa região ali na Brasilândia que é um bairro da região norte aqui de São Paulo ele percebeu que era uma emboscada nem chegou a parar o carro ele continuou acelerando o carro dele para ir embora daquilo os dois que praticaram o fato que estavam ali em concurso com essa menina que era realmente uma menina uma jovem menor de idade que estava sendo usada ali para fazer a isca para trazer eles para trazer o Alex esses dois subiram na moto e perseguiram o rapaz não aceitaram pura e simplesmente deixar deixar não deu certo o golpe não aceitaram não vamos matar não vamos matar eles foram de moto perseguiram ele por quase um quilômetro deram um tiro esse tiro atravessou a coluna do carro ali pegou na cabeça dele e o carro acabou atingindo o supermercado ele foi levado ao hospital e faleceu esse menino foi no escritório desesperado 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 esse menino foi no escritório desesperado com o que tinha acontecido e as investigações não iam para lugar algum não estavam caminhando falei calma vamos ver e aí nesse caso ele deu uma sorte muito grande de encontrar um delegado quando o fato foi para o DHPP que se interessou o doutor Fernando muito pelo caso eu sei quem é começaram muito a apurar o caso deu uma sorte também que a DAS a delegacia de sequestro que também fica no prédio do DHPP também estava fazendo operações por conta desse golpe do Tinder e dentro de uma dessas operações eles descobriram uma testemunha que corroborou com as informações trazidas pelo doutor Fernando e foi possível identificar todos os autores do fato ali os dois meninos a quadrilha inteira os três pelo menos a gente identificou a menor e os dois rapazes quando a gente vai verificar esses dois rapazes são dois egressos do sistema penitenciar um deles com parecer contrário da administração e solto pela justiça não sabemos multi reincidente aí você fala como é que essa pessoa estava em liberdade porque ela não estava cumprindo a pena que foi fixada a ela e qual a resposta que eu dou para esse meu cliente quando ele olha para mim e fala mas ele não devia estar preso ele passou pela prisão ele tinha acabado de ser solto e como é que esses meninos foram presos foram presos por conta dessa investigação do caso do meu cliente não foram presos por outros golpes semelhantes um era um roubo que ele estava praticando em uma motorista de Uber que ela atropelou ele ela perdeu o relógio com raiva e atropelou o rapaz e aí o rapaz atropelado ali foi preso e o outro depois de ele já ter matado uma pessoa uma outra pessoa praticado um outro latrocínio ele foi dar o golpe em dois policiais militares um acho que é reformado e o filho não na venda do carro quando ele puxou a arma para um o outro matou o outro matou não o outro deu alguns tiros e não conseguiu matar até que eles responderam mas o outro conseguiu ali paralisar aquele ato em legítima defesa ele acabou é um problema muito sério é muito sério é muito sério eu acho que nós precisamos de todos vocês para se não é que se debruçarem para a gente conseguir entender o que a gente está fazendo ao mesmo tempo a prisão é o que? é eu pegar a pessoa e jogá-la lá dentro mas o que eu estou desenvolvendo naquela pessoa para que ela possa retornar à sociedade sem mais praticar crimes porque se virar um depósito de preso a pessoa volta pior volta pior e essa é a questão que é um ciclo vicioso não e você que conhece você sabe que aquilo é uma fábrica de criar e aí vem soluções pessoas piores as soluções não, vamos acabar com a saída temporária mas qual que é o estudo efetivo sobre a saída temporária? porque o que é melhor é eu deixar a pessoa presa o tempo inteiro e soltar ela do dia para a noite? não, também não é a solução o que eu posso fazer para garantir com que essa pessoa possa começar a voltar para a sociedade possa se reintegrar à sociedade sem mais praticar os crimes a solução nunca é simples e nunca foi nós estamos prendendo corretamente nós estamos prendendo incorretamente será que o número de prisões preventivas não está exacerbado? muitas vezes para atender um inflame e a regra se torna a exceção a regra as pessoas respondem o processo de liberdade e não o contrário então tem muito ainda a ser discutido mas eu quero conversar muito mais sobre isso com você para a gente poder levar informação para as pessoas para a gente poder fazer com que as pessoas pensem e de novo eu acho que assim quando a gente coloca uma sementinha ali de informação e todo mundo começa a pensar junto a gente tem um um poder muito grande inclusive de cobrar dos nossos legisladores olha e aí do nosso executivo o que vocês vão fazer? porque é muito grave é o que você falou o número de reincidentes é muito alto a gente aqui trata disso diariamente a pessoa saiu e volta a cometer crimes e volta a cometer crimes e aí as soluções dadas pelos nossos legisladores são sempre imediatistas são sempre dentro de um direito penal de emergência eu sempre preciso resolver uma crise e é essa lei que vai resolver essa crise e a realidade mostra que não é isso não funciona assim você precisa reformular tudo e todo um trabalho de prevenção também como é que a gente pensa na questão porque assim achar que vamos acabar com o crime isso é uma bobagem isso é uma historinha de poliana mas como é que a gente previne determinados crimes como é que avançamos em questões de políticas públicas você trouxe muito bem o caso do Tinder são quadrilhas e mais quadrilhas aí tem a outra do estelionato amoroso também que são quadrilhas e quadrilhas é assim a população está ciente a gente também usa aqui esse espaço para explicar e falar olha você não conhece essa pessoa marca num lugar público com muita gente vai ver quem é tenha certeza sabe que as pessoas acabam se aventurando se colocando em risco indo para lugares que elas não iriam normalmente para encontrar aquela determinada pessoa mas você fala assim mas você sabe quem é não mas a gente está numa conversa incrível aqui mas que conversa agora mesmo a gente estava conversando com os amigos jornalistas também eles estão investigando também dentro infelizmente da plataforma do Tinder eles criaram fora dela um machã para ensinar olha isso homens que vão cometer o crime de ato pedofílico a como entrar dentro do Tinder e procurar aquela mulher que tem filhos pequenos tem chãs que são foros anônimos olha o perigo então o que fazer o que presente dar eu fiquei horrorizada e aí é o seguinte tem a plataforma nesse caso a plataforma coitada é tão vítima porque ela não tem culpa nenhuma né ela sabe aí você tem um grupo ela é só um meio utilizado para a prática um fato que seria realizado de outra forma se não fosse essa plataforma ela tem um grupo mas assim sabe a elaboração do crime Luciano mas aí conversando ainda sobre o caso lá do Tinder ele falou mas tem dois bairros que são mais propícios a isso e um deles é a Brasilândia e por que a polícia não está lá você sabe que esse é um dos bairros por que a polícia não está lá tudo bem eu estava falando com a pessoa errada porque ele não é responsável pelo policiamento mas veja a gente precisa não e tem uma outra coisa você me falando aqui agora que a gente não tem a gente tem vários países que a gente tem o nosso banco de perfil genético banco de perfil balístico o banco de da nossa digital mas a gente não tem um banco de perfilamento criminal como você tem lá o FBI tem em vários países na Europa inclusive para estudar esses determinados perfis não é que você vai por exemplo para que a polícia possa trabalhar na atuação como é que as pessoas que vão praticar esse determinado crime como é que é a decisão como é que é a maturidade criminal desse determinado criminoso entende até para você poder trabalhar a gente não tem nada disso nós não temos ciência então a gente não tem muita ciência do nosso risco em volta é então assim a própria polícia trabalha no escuro que foram condenadas por um crime de estupro de vulnerável para que os pais possam também poder decidir outro dia conversando até com um psicólogo forense ele me perguntou qual é a hora mais perigosa para as mulheres onde elas podem né sofrer uma violência sexual na minha cabeça eu falei ah à noite né ele falou não falei não e ele me explicou ali vai ser aquele aquela violência vamos dizer de oportunidade mas aquele que quer o serial aquele que vai cometer é de manhãzinha que é o pico da testosterona do homem então o que ele falou mas olha só imagina se você tem né um banco explicando isso mostrando é onde a polícia militar inclusive tem que atuar porque é a hora que a mulher tá saindo pra ir trabalhar tá num ponto de ônibus que pode ficar mais atenta exatamente tá mais vulnerável tá mais ligada você fazer campanhas mas a gente não tem isso Luciano a gente não tem um monte de coisa a tristeza mas a gente fica aqui e não tem discussões que precisam ter exatamente de política criminal aí depois a gente fica todo mundo assim olha o que aquela pessoa aquele homem né sei lá violentou mais de 100 mulheres você tem a história de maníaco do pai umas coisas horrorosas né o que leva também a partir do momento em que eu notei um dos poderes não fazendo aquilo que ele deveria fazer o poder legislativo me propicia que o poder judiciário por muitas vezes faça o lugar do poder legislativo e tipifique crimes tipifique condutas que não seria a função do poder judiciário seria do poder legislativo mas a gente acaba tendo tanto um desvio da finalidade do poder legislativo daquilo que deveria ser o palco de discussões nosso código de processo penal tá parado lá sendo discutido há não sei quantas legislaturas é e já passou da época da gente ter um novo código de processo penal que é da década de 40 é de 40 penal a mesma coisa não e os crimes mudaram eles migraram e aí vira tudo uma colcha de retário é o puxadinho né o famoso puxadinho aquela casa horrorosa é puxa daqui puxa dali e aí a gente tá chegando aqui pro finalzinho é o momento filosófico do programa são cinco perguntas eu vou deixar você escolher nem eu sei qual que você vai escolher mas pra você responder uma pra gente aqui ó escolha opa aqui ao contrário e aqui assim o Luciano escolhe pode fica à vontade leia pelo que você aceitaria perder o seu réu primário certamente pela minha filha certamente pela minha filha eu costumo falar isso em sala de aula pelos meus pelos meus alunos eu sempre falo isso é você pode ter o maior conhecimento possível o maior preparo possível nós não deixamos de ser animais e em determinado momento talvez a gente venha atuar de forma irracional a isso se respondia na legislação de 1890 com uma regrinha que era a perturbação momentânea dos sentidos quando você tinha um bloqueio dos seus sentidos naquele momento perturbação ou restrição momentânea dos sentidos mas acabou sendo tão mal utilizado como uma uma forma de você justificar condutas de homens que praticavam feminicídios que isso se perdeu na nossa legislação mas muitas vezes você pode estar sobre essa dirimente mesmo de uma perturbação só naquele momento naquela situação se eu chego em casa e tem alguém violentando a minha filha eu não quero saber se é legítima defesa se não é legítima defesa se já passou o momento da legítima defesa e eu deveria provavelmente eu vá atuar de forma irracional e perturbado naquele momento por isso com certeza eu falo depois eu deixo ele ler as outras perguntas mas são boas ó tá vendo que estão todas boas muito legal muito legal e Luciano conta pra gente as suas redes sociais a minha acho que a única que eu uso hoje é só o instagram que é Luciano F. Santoro não sou uma pessoa muito de redes sociais não sou uma pessoa que fica postando muita coisa eu acabo mas se as pessoas quiserem te procurar quiserem conversar com você todo mundo que me chama todo mundo que conversa comigo eu respondo pra todo mundo eu sempre troco uma palavra sempre que eu posso porque Luciano é professor também né é eu gosto bastante esse livro aqui que eu trouxe pra você é o Justiça Penal esse aqui é um terço da minha tese de doutorado ó então eu dividi a minha tese de doutorado em três deixa eu mostrar aqui ó esse é o Justiça Penal depois a gente mostra esse é na Amazon eu publiquei pela Amazon porque na Amazon eu consigo deixar ele num preço bem acessível pras pessoas adquirirem ele de forma digital olha você aqui eu aí gente como ele tava diferente é tua barba não muda muito vamos ler é importante aí eu falo bastante de história do direito explica um pouquinho os princípios que a gente tem de direito penal a história eu acho que assim eu venho advogando a necessidade da gente levar o direito pra dentro das escolas sabe pro ensino fundamental explicar noções básicas pras pessoas porque se a gente algumas você fala mas é verdade isso são coisas muito simples que as pessoas não sabem e é tão gostoso a gente conversar outro dia eu dei uma palestra sei que tá acabando eu dei uma fui lá fazer um bate-papo com os alunos de uma escola estadual aqui de São Paulo alunos do ensino médio na minha época era colegial mas do ensino médio e a gente passou uma sexta tarde lá conversando e batendo papo e trazendo um pouco dos aspectos da justiça pra eles e vendo as dúvidas que surgem deles também é tão interessante eles tem tanta vontade também de conversar sobre sim que é importante eu acho que todo todo currículo deveria ter direito constitucional todas as pessoas deveriam entender um pouquinho mais sobre os seus direitos as suas garantias os seus interesses e além disso eu acho que a gente também além do direito constitucional mas a gente também tinha que levar um pouquinho do direito penal porque assim as pessoas cometem crimes e falam mas isso é um crime? é entende? assim então mas eu não sabia e agora? agora vai precisar contratar o Luciano pra ir lá te defender você tinha que ter você tinha que ter ciência que aquilo era um crime você não pode você não pode negar e é muito grande a gente sempre pra encurtar o caminho tem violência? na tua frase você encaixou a palavra violência a probabilidade de você estar em diversos aspectos da violência hoje as pessoas estão entendendo mais que violência psicológica é uma forma de violência sim a violência moral a grave ameaça sim é que nem uma pessoa sei lá uma brincadeira entra na sua rede social e começa a te ameaçar isso é um crime isso é um crime gente não pode fazer e aí a grande questão que a rede social deu mais voz às pessoas e aquilo que você não falaria pessoalmente porque você tem freios morais você tem freios que são inerentes de valores muitas vezes esses freios vão embora quando você está só teclando uma coisa porque muitas vezes você está teclando uma coisa como se você estivesse reproduzindo só um pensamento e o direito não se preocupa com o que está dentro da sua cabeça dentro da sua cabeça no ato de cogitação você pode cogitar as maiores atrocidades do mundo o que não pode é isso que é no seu ato interior ser exteriorizado e aí que o direito começa a se preocupar a partir da execução do crime então mas isso são coisas que as pessoas precisam compreender um pouco mais exatamente a gente vai falando sobre isso agradeço imensamente o convido eu adorei te conhecer agora o Luciano vai estar aqui muitas vezes que a gente vai convidar ele várias outras vezes para estar aqui também vamos trazer seu podcast para cá também vamos dar voz para você podemos trazer um penário legal para cá isso para a gente poder explicar para as pessoas as pessoas olha é impressionante a quantidade de pedidos eu quero entender mais porque o seguinte quando você instrui a sociedade dá informação de qualidade uma informação precisa ela passa a atuar junto com os outros pares para que a gente possa encontrar caminhos melhores e não ficar todo mundo naquela sabe aquela roda viciosa a gente começa a criar um círculo virtuoso aí que eu acho que é muito interessante muito legal aceito o convite já está mais do que aceito para quem quiser conhecer um pouquinho dos casos que já estão lá são 30 episódios 31 episódios que tem lá o Penal é mais legal tem no Spotify é só procurar pelo no Spotify Penal é mais legal vai encontrar lá vamos trazer tem vários episódios muito legais o da Mafia Italiana é muito legal essa aqui é minha o caso que eu contei da Galeria de Cristal é muito legal é um caso interessantíssimo da Albertina Borba que é um caso muito legal de conhecer a história os crimes da mala de São Paulo são maravilhosos são maravilhosos olha o que eu adoro é o do Febrônio gente o Febrônio além dos crimes ele cometeu crimes horríveis mas ele foi um grande golpista e aí você para para pensar no início do século passado um homem negro ele se passava por ginecologista dentista e as pessoas acreditavam ele deu ele criou ele dava golpes no esquema de Ponzi sabe assim eu tenho episódio relatando explicando para as pessoas porque qual é o interesse desse podcast é deixar ele uma linguagem fácil então para a pessoa entender o que é pirâmide financeira e o que é um esquema Ponzi e qual é a forma mais fácil de eu explicar isso em uma linguagem mais tranquila é contando alguns casos interessantes trazendo histórias trazendo casos e aí eu consigo ir colocando explicando como que se deu como que foi como que foi a evolução daquela lei e sempre de uma forma bem tranquila bem de uma forma bem assim leve para as pessoas porque pesado já tem muita coisa quando a gente fala de crime é sempre muito pesado mas a gente consegue trazer isso traduzir de forma natural que as pessoas ouçam em 20 minutos e consigam compreender um ponto e quando está bem contado as pessoas ficam uma, duas querem mais eu tenho um outro episódio que eu ainda não soltei que eu devo soltar logo que é justamente o do Farah Jorge Farah ah que foi também cliente foi aluno o Farah foi meu aluno ele foi meu acho que eu nunca contei isso em lugar nenhum mas o doutor Jorge Farah Jorge Farah já falecido ele foi meu aluno na faculdade de direito por um semestre ele foi aprender um semestre ele foi meu aluno ele já não era mais médico ele tinha sido caçado na medicina é muito pouco ele me falou sobre o caso dele confesso que ele me falou muito pouco sobre o caso ele só falou que ele era que tinha sido uma perseguição infernal eu lembro dele falando isso pra mim mas eu não entrei a fundo nisso porque eu tava ali não tava ali enquanto advogado tá com o professor ali eu estou enquanto professor e aí enquanto professor é uma outra realidade que você tem é uma outra um outro relacionamento eu estava ali pra ensiná-lo afinal de contas é a minha tarefa ali é a minha profissão a minha função ali é ser professor e explicar o direito então eu dei aula de direito penal pra ele e que pra quem não sabe também ele teve um caso é um caso bastante conhecido principalmente aqui em São Paulo é um caso porque também envolveu de certa forma o esquartejamento porque ele tirou as impressões digitais da sua vítima e aquela questão é um crime praticado por um médico a questão da vulnerabilidade da vítima também enfim mas a gente vai trazer Luciano outras vezes Luciano muito obrigada seja sempre muito bem-vindo muito obrigado e a gente espera você na próxima semana no mais um podcast do Investigação Criminal no mais um podcast no mais um podcast não tá não